Eu acho que é um assunto que está no nosso dia a dia e que as pessoas, por vezes, e por essas crenças, elas, se eu tenho uma crença forte de evitação de dinheiro, é um natural que eu vá dizer que dinheiro não importa, que dinheiro não traz felicidade. Só que daí eu não me permito nem entender o que com o dinheiro me traria felicidade. E o que sem ele aconteceria com a minha vida. E aí, é um assunto que me fascina muito, sempre me fascinou, tanto é que eu fiz minha tese nisso, pra entender, e eu fiz uma pesquisa longitudinal com as pessoas pra entender tanto satisfação global de vida quanto bem-estar financeiro. E aí, só explicando um pouquinho dessa questão, vou dar a base teórica pra depois a gente ir pros resultados das pesquisas. Quando a gente fala de felicidade, a gente não estuda felicidade, sou feliz ou triste. A gente estuda um termo que se chama bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo, ele é subdividido em duas grandes áreas. Uma é felicidade, como que é desmensurum, maior parte. Eu vou te dizer assim, Lutz, pensa numa escada, do zero ao dez. Agora pensa na tua vida como um todo, em qual degrau tu estaria? Sendo que dez é a melhor vida possível, zero é a pior vida possível. Pensem, respondam nos comentários. A minha, eu diria a melhor vida possível. Melhor vida possível. Então, eu diria que eu tô no sete e meio, o oito. E olha que interessante, né? E olha que interessante, né? O que é a melhor vida possível? Isso é bem legal de refletir, né? A tua vida melhor possível, a minha vida melhor possível, possivelmente não. Possivelmente não. Porque vai depender do que a gente aprendeu que é vida possível. E às vezes a gente chega na melhor vida possível, e aí tu chegou lá e tu olha e diz assim, era isso? Tá, mas então nem fez tanto sentido assim. Então não era, não era, né? Aquela coisa toda que eu imaginava. E aí a gente volta pro olhar pro dia a dia, olhar pra tu ter uma qualidade de vida, pra te viver bem. Então, é um outro assunto. Eu vou seguir por aqui só pra não perder a linha de raciocínio. Mas eu acho que é uma coisa interessante de nós refletirmos como sociedade assim mesmo, sabe? Total. Aí pensou na escada, de zero a dez. Isso é satisfação. Do outro lado, tem o que a gente chama de afeto positivo e afeto negativo. Afeto positivo. Quantas vezes tu sorriu hoje? Isso é afeto positivo. Aí eles têm várias, né? Eu sorriu, algumas outras formas ali de dizer que as emoções são positivas. Afeto negativo. Emoções ruins. Raiva, medo, ansiedade. Afeto negativo. Mas se eu estiver num dia ruim, por exemplo. É, por isso. Aí tem uma outra... E aí a gente vai muito longe. Aí tem uma outra coisa que se chama o eu experiencial e o eu recordativo. Uma coisa é a tua avaliação do hoje. Que isso eu estudei na minha tese também. Que é como que tu avalia o que tu tá sentindo hoje. Esse bem-estar pode... Essa afeto positivo e negativo, eles podem variar muito, né? Total. Porque um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Agora a satisfação, ela não tem uma avaliação tão grande. Porque tu vai pegar um compilado de tudo e vai fazer uma avaliação. Então aqui oscila mais. Aí a satisfação oscila menos. Mas ela também tem oscilação. Mas ela oscila menos do que afeto positivo e afeto negativo. Então quando a gente fala coloquialmente o termo felicidade, na literatura a gente não estuda felicidade. A gente estuda esse conceito de bem-estar subjetivo. Subjetivo em satisfação e afeto positivo e afeto negativo. Essa é a felicidade para os cientistas. Bem-estar subjetivo. Subjetivo. Exato, essa é a felicidade. E aí a gente usa o termo felicidade para simplificar a coisa, né? Mas tem essas oscilações. E aí a partir disso que a gente estuda se dinheiro traz ou não felicidade. A partir da análise do bem-estar subjetivo. Há sempre uma evolução em relação a esse quesito. Mas o que nós temos hoje? O Kahneman publicou um artigo sobre isso. O Daniel Kahneman, o do Rápido e Devagar, né? Publicou um artigo sobre isso em 2010. Na PNAS, uma das maiores revistas mundiais, assim, acadêmicas. Falando que até, e essa pesquisa é super famosa. Até 75 mil dólares traz felicidade. Mais do que isso não trará felicidade, né? Não aumenta. Não aumenta. No Brasil daria, não sei quanto que tá o dólar hoje. Mas vamos colocar, sei lá, 300 e poucos mil. Daria 30, 33 mil por mês. Ah, é. 300 mil por ano ali, né? É. 300 e poucos mil por ano e 30 e poucos mil por mês. Então, significa que se eu ganhar mais do que 33 mil por mês, mais dinheiro não vai me fazer mais feliz. Se eu ganhar menos até aquele patamar, quanto mais eu vou ganhando, mais feliz eu vou ficando. Então, essa foi a pesquisa de 2010. Aí vem um cara chamado Mateu. Um jovenzinho, super jovem, um pesquisador super jovem. E aí ele veio e contrapôs o Kahneman. Publicou na PNAS. E ele ainda foi muito estratégico, né? Ele não publicou em qualquer outra revista. Ele foi lá e publicou na mesma revista que o Kahneman. E disse assim, não, Kahneman, tu estava errado. Dinheiro traz felicidade. E aí ele mostra, inclusive, um gráfico, assim. Ele conseguiu fazer, metodologicamente, uma pesquisa mais avançada. E ele consegue provar que mais dinheiro realmente aumenta a felicidade, mesmo além dos 75 mil. Tá. E aí ele cruza o gráfico de afeto positivo e afeto negativo e o gráfico dá um X. Quanto mais dinheiro, mais afeto positivo. Ou seja, eu vou sorrir mais no dia a dia. Quanto menos dinheiro, o afeto negativo vai ser maior, né? Porque eu vou ficar mais ansioso, mais depressivo, que é o que a gente já comentou. Então, eu vou ficar pior. Então, eu vou ter mais afeto negativo se eu tiver menos dinheiro. Então, quanto mais dinheiro, menor afeto negativo, maior afeto positivo. Vou ficar mais feliz e menos triste. Comprovou isso, publicou. Aí tá. Aí o título já é, né? Situação resolvida. Não, a situação ainda não estava resolvida. Eles se juntaram os dois. Caramba, que legal! Muito legal! Eles se juntaram os dois. Fizeram uma pesquisa, o Kahneman e o Matheus. Publicaram na PNS, agora em março de 2023. Agora? Tipo, ontem? E aí eles disseram assim, estávamos errados os dois. Que foda! E aí o resultado é muito bacana. O que eles mostram? Até certo ponto, realmente mais dinheiro vai trazer mais felicidade. Só que, depois de um determinado ponto, mais dinheiro só vai trazer mais felicidade para aquelas pessoas que naturalmente são mais felizes. Interessante! Muito interessante, né? Ou seja, pessoas, eu brinco, velhas, chatas e rãozinhos. Mais dinheiro não vai trazer mais felicidade. Porque essa pessoa, ela sempre vai achar um problema no meio do caminho. Ela vai estar sempre reclamando da vida. Ela vai estar sempre enchendo o saco dos outros. Ela vai estar sempre achando problema, mas não existe. E ela vai ter mais dinheiro, ela vai achar isso ruim. Não tem aquela pesquisa que o cara colocou um monte de rosto lá e, basicamente, eu vou falar porque eu não lembro como é que foi feito o experimento. Mas aí chegou no ponto que a gente sempre vai encontrar problema nas coisas. A maioria das pessoas vai sempre encontrar problema mesmo não existindo. Era o resultado da pesquisa. Então, se uma pessoa tem mais tendência a isso, né? Não vai ser mais dinheiro que vai deixá-lo mais feliz. E até como a pessoa lida com as coisas, né? Aí a gente poderia entrar no tema de traço de personalidade. Já teve, eu acho que já teve pessoas aqui que falaram. Agora, né? Semana passada, retrasada, eu acho que falaram bastante sobre isso. Então, não vamos nem nos avançar nisso. Mas só pra entender, por exemplo, neuroticistas, que é o traço que tem maior preocupação, mais afeto negativo, mais tristeza, mais raiva, mais o quê? Vão ser pessoas naturalmente menos felizes. Eu tenho um traço forte de neuroticismo. Eu também. É uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente. Porque tem, eu tendo a ser pessimista. Aí o Guilherme, que não tem nada de neuroticista, que é extremamente extrovertido, ele me faz o contraponto. Então, é legal isso, sabe? Porque daí ele vem e diz assim, peraí, amor, olha... Tá tudo certo. Relaxa aí. E aí a gente vai fazendo esses contrapontos. Porque se eu deixar potencializar o meu neuroticismo, junto com a minha crença financeira de vigilância com dinheiro, imagina o que eu me torno. Então, eu entendendo como eu sou, sei quais são as minhas dificuldades, assim, os meus gargalos. E aí com esse entendimento, com este conhecimento, eu consigo montar ferramentas pra que mais dinheiro me torne mais feliz. Porque se não, mais dinheiro não vai me tornar mais feliz. Porque eu vou estar sempre querendo ou mais, ou reclamando, ou... Então, o que a gente tira de conclusão disso, né? Nós precisamos olhar a vida de uma forma mais leve. A gente precisa olhar as coisas e começar a ter prazer com as pequenas coisas. Isso é verdade. Porque se não, a gente vai ter mais dinheiro e isso não vai trazer mais felicidade. Porque tu vai ser um velho chato ranzinho. Eu percebi isso em mim, na minha vida, assim. Eu achava que quando eu tivesse dinheiro, todos os meus problemas, todas as minhas depressões, minhas angústias, meus vazios seriam resolvidos. E pelo contrário, teve um momento onde isso até piorou. Porque pra ganhar mais dinheiro eu precisei ter mais dinheiro entrando. E pra isso eu precisei contratar mais gente. Então, teve mais dor de cabeça. A complexidade aumenta. Exato. Mas isso é importante também. Nessa pesquisa de 2010 do Kahneman, ele mostra um gráfico de estresse. E diferente do que as pessoas dizem, assim, né? Mais dinheiro vai trazer mais estresse. Ele diminui e chega num platô. Chega num platô, assim. A partir dos 60 mil dólares no ano, né? Ele chega num platô. Então, mais dinheiro não gera mais estresse. Porque ele resolve muito problema. Resolve. Verdade. Aí é que tá, sabe? Assim, ó. Tu pode até ter mais complexidade. Tu pode até ter mais oscilação de humor. Porque tu tem que resolver mais problemas. Mas o problema primário, entre aspas. Como eu disse, o dinheiro não é primário. Mas, entre aspas. Tu não tem. Porque tu tá com dinheiro ali pra tu resolver aquele problema. Então, boa parte das coisas que antes teria uma dor de cabeça muito maior. Agora tu resolve. Porque eu tenho que trabalhar mais pra ganhar mais. Eu tenho que contratar. Tá bom, eu tenho dinheiro pra contratar. Então, eu vou alergo um prato. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.